Nós tínhamos já no mês passado o primeiro fórum provincial sobre a institucionalização das autarquias locais, onde o projeto Cidadania Catumbela entendeu convidar somente acadêmicos, e para este segundo fórum convidamos os deputados da Assembleia Nacional, nomeadamente o deputado Américo Chivo Kovoco, Dr. Adriano Abel Sapinhala, também deputado da Assembleia Nacional pelo ciclo provincial de Benguela, e também endereçamos um convite à deputada Valiangula, que na última hora declinou o convite, e daí tivemos que, de facto, recorrer a um outro preleitor, no caso, o jovem Pascoal Luiz, que também, depois, na última hora, atrasou-se, portanto, de debate. Entretanto, dizer que o objetivo fundamental deste segundo fórum era, de facto, recolhermos mais uma vez dados e informações adicionais, mas, sobretudo, também ouvir do cidadão a percepção que tem sobre a implementação das autarquias locais. O nosso entendimento era com os deputados, visto que eles estão ligados diretamente ao pacote legislativo autártico, entender dele a que ponto está este pacote autártico, o que é que falta, para quando é a sua, portanto, legalização, legalização ou aprovação, para que, de facto, nós possamos, então, passar a dimensão das autarquias locais ao nível do nosso país. Este foi o objetivo fundamental, tal como disse, já era mesmo para recolher dados e informações, mas também ouvir dos deputados o que é que eles pensam sobre a institucionalização das autarquias locais. Bem, o projeto de cidadania faz um balanço completamente positivo, desde a presença dos preleitores, que responderam positivamente desde o momento que nós endereçamos os convites, também em função da temática em causa, e a outra avaliação que a gente faz também é a presença, de facto, dos participantes. Estamos a dizer que nós realizamos este segundo fórum não na comuna, o resumo da comuna da Catumbela, mas não foi propriamente dita na vila, tivemos que realizar na zona alta da Catumbela. Em função da distância, nós pensávamos que não teríamos um número considerável, mas, felizmente, tivemos cerca de 335 participantes, que é um número bastante significativo para o debate que nós tínhamos. Então, é um balanço positivo que nós fizemos, desde os preleitores e até aos participantes. O negativo que devo aqui trazer à tona, ainda bem que estamos já a fazer este vídeo, é pelo facto de nós não termos, de forma presente, o outro terceiro preleitor. E vamos aqui aproveitar para fazer um esclarecimento pontual daquilo que aconteceu realmente, a ausência do outro preleitor. Nós endereçamos o convite a todos os preleitores, três preleitores, como já disse inicialmente, o deputado Américo Chivacovoco, o deputado Adriano Abel Sapinhala e o jovem Pascoal Luiz, com horário, com programas. Infelizmente, no próprio sábado, o outro terceiro preleitor, falo concretamente do jovem Pascoal Luiz, informa-me que chegaria com um ligeiro atraso, porque teria uma atividade política partidária. Mas, ainda assim, eu disse a ele que, se for depois das 10, convinha não aparecer para não atrapalhar aquilo que é o ritmo da atividade. Disse que não haveria problema, mas, infelizmente, quando eram 11h40, liga para mim a dizer que podia fazer parte do debate, porque precisava, portanto, restabelecer aqui o contraditório. Antes, nós aconselhamos a não vir, mas, ainda assim, penso que ele insistiu em vir, talvez pelo fato de ele ter visto, já aí nos Facebook, como sabem, nós temos um deputado, Adriano Abel Sapinhala, que toda a sua atividade é pública, e ele laça sempre na rede social. Certamente, terá visto na publicação dele, a dizer que o jovem Pascoal terá fugido do debate, mas, ainda assim, o jovem insistiu que queria fazer parte, porque precisava apresentar o contraditório. Pronto, veio, mas, infelizmente, já depois de duas horas e meia de atraso, e daí os outros preleitores e também os participantes entendendo que não podia fazer parte do debate, pelo fato de ter atrasado já duas horas e meia. Se calhar, esse é o ponto negativo que eu faço. O positivo é, de facto, os dois preleitores, nomeadamente os dois deputados, aparecer de forma pontual e também terem apresentado aquilo que é a exposição do tema de forma mais acadêmica, para levar junto do cidadão aquilo que é a percepção das autarquias em várias dimensões. E outro ponto positivo também, como disse já, e reitero novamente, é a presença massiva do cidadão. Falo, nomeadamente, não só dos participantes residentes do município da Catumbela, nem recebemos participantes vindos do Lubito, de Benguela e de outras partes da nossa província de Benguela, que não queriam perder esta grande oportunidade de, mais uma vez, aprender aquilo que é, portanto, a própria autarquia, as locais, a sua implementação. Ser, no fundo do coração, o papel que a Almunga tem desempenhado naquilo que é a parceria que nós instituímos entre o projeto Cidadania Catumbela e a Almunga. Talvez aqui, mais do que recomendação, seria mesmo notas de agradecimento, mas também um apelo que faremos à Almunga para que continuem a trabalhar e a ajudar essas associações que nos últimos dias têm estado a desenvolver também atividades ligadas às autarquias. com a Almunga a gente aprende muita coisa, uma delas é a formação que nós tivemos aqui sobre autarquias. E, em função disso, nós temos estado a disseminar, apesar de termos contactado outros preleitores, mas só pelo facto de nós desenvolvermos essas atividades, tal como disse, que esta é a segunda edição, queremos aqui também contribuir de forma positiva para que o município da Catumbela entre de forma direta na aprendizagem daquilo que deve ser a implementação das autarquias locais. E agradecer mais uma vez a Almunga pela cobertura jornalística e por tudo o quanto tem feito, não só para o projeto Cidadania Catumbela, não tenho dúvida de que também outros projetos, outras associações têm recebido bastante apoio institucional junto da Almunga. Portanto, é apenas nota de agradecimento que nós fizemos à Almunga pelo trabalho que tem estado a desenvolver ao nível de Benguela e no geral. Obrigado.